Estou aqui na queda livre com o Fernando Fernando deve fazer o primeiro salto, né Fernando? Primeiro salto Faz o ataque de Fagundes, seja bem-vindo Fagundes e Fernando na queda livre Vamos treinar o salto lá pra cá, barriga pra baixo Aqui? Minha barriga aqui No meio, né? Dá uma deitada aí, de qualquer jeito, não tem problema não Dobre a perna e levanta a mão aqui na frente Assim? Prefeito, pode encolher um pouquinho, dobrar mais a perna, que eu caio nas costas mesmo O braço permanece, é só a perna Olha a coordenação Aqui é o seguinte, 40 segundinhos nessa posição 220 por hora Vamos nessa? Pode sentar aqui, ó E aí 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 A 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 Chilling like a villain, dying bout to call the bunny Rocking on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, five for fours are costy Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lobby And it's on to the next one, like the cat from Arsy And I'm two steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by Gevichie fresher than a reverend Muito bom, valeu! Show! Show! Fica! Ah sim! Tô muito para todos aqui embaixo, calma! Tira pra cima, calma! Tira pra cima! 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 Até o próximo, calma! Valeu! 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 Uma adrenalina! Caraca, Fernando! Que salto legal, velho! Muito bom! Muito bom! Parabéns, amigo! Muito bom! Fernando, na queda livre, arrepiou, hein? Olha isso! Muito bom! Salto para a queda, arrepiou num ponto de cara! Instrutor, 10! O aluno é 9,5! Show! Que isso! 10 mais 10! Show! Tira pra cima! 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 Obrigado.